A próxima vez que a gente se encontrar Eu vou te dar um beijo Sem pensar Calado A próxima vez que a gente se beijar Eu vou querer o mundo Com você Do lado Por que não tentar comigo Por que querer ser seu Amigo Amigo, não Não abrigo, não Não abrigo, não A próxima vez Que a gente se encontrar Eu vou te dar um beijo Sem pensar Calado A próxima vez Que a gente se beijar Eu vou querer o mundo Com você Do lado Do lado Por que não tentar comigo Amigo Por que querer ser seu Amigo Amigo, não Não abrigo, não Não abrigo, não Amigo, não A próxima vez Que a gente se encontrar Eu vou te abraçar Vou chorar Vou chorar Vou morrer Sorrir Só pra te fazer Sorrir Sorrir Só pra te fazer Sorrir Só pra te fazer Sorrir Sorrir Só pra te fazer Sorrir Amém.